E nesse vídeo eu vou tá reagindo a jogadas de vocês, velho O que vocês fizeram, o que que é que tá acontecendo no mundo dos over subs Porque vocês marcaram e eu vou tá assistindo, mano, então vamos lá, velho Vamos lá, velho, novamente hashtag o React, caso você queira aparecer nos vídeos E a gente vai ver aqui alguns videozinhos, né, velho Já vamos dar uma olhada nisso aqui, ó, as 4 melhores burlas que fiz durante um vídeo, mano, vamos lá As 4 melhores burlas que eu fiz durante um vídeo, mano, vamos lá ver o que que aconteceu, né, velho O que aconteceu aqui, vamos lá Nossa, ele não pegou, calma aí, que teve aqui a câmera lenta, mano Nossa Não, ele pegou, mano, não, peraí, o que que aconteceu? Mano, ele pegou o bagulho, porém não contabilizou, mano Pô, esse aqui tá estranho, velho, esse aqui tá estranho Olha que é moeda, semáforo, beleza Vamos ver o semáforo, pá, ok, normal, normal Burla do início, de novo porque sim, tá, e foi diferente de uma forma que eu nunca tinha visto, velho 360 no Android, nice, velho, tá jogando, tá lá deitado aí, mano Nice, tipo craft, meu amigo, os caras aqui são brabos, né, velho, já começamos o vídeo como? Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó, dessa você não sabia, certeza, diga-se do Subway Subs, vamos lá, velho Vamos ver o que seu não sabia ou não, hein, mano Vou falar se eu sei ou não, velho, você se insere O quê? Viram como é fácil, basta apertar duas vezes pro lado do trem Apertar, você fica travado, mentira, velho Mas não é nem tão rápido, nem tão devagar Não tão rápido, nem tão devagar Basta prender o tempo Basta prender o tempo, mano, eu vou ter que testar, velho Eu vou ter que testar, mano É, guys, não vai ter como, eu vou ter que testar, rapidão Bom, enquanto o site carrega, velho, eu vou ver, mano, mas muito massa Subway Subs do Bob, velho Vou testar, mano, eu realmente vou testar, velho Tô esperando o bagulho carregar aqui, mano Quero ver se o bagulho realmente funciona, hein, velho Vamos dar uma olhada no Igor React Mais um sonho em vista Hoje eu não sou famoso Hoje não sou famoso Hoje não sou famoso Ok Entendi Pegou aí, tá com a prancha da... Mas quando for todas aquelas pessoas que dizeram que eu não chegaria lá Vão pedir salve na live Hoje não sou famoso Ok O Margalho Surfers me desafiou E olha o que eu fiz, velho Margalho que é um youtuber de server surfers aí também Do mobile e do etário Vamos dar uma olhada, velho Nossa Beleza, beleza, então eu aceito Vamos ver, velho Já dei like já, velho Que eu tô vendo que o vídeo é brabo, hein, velho Já tô vendo que o cara é brabo, hein, velho Nossa Nossa, o cara foi no mobile isso, mano Eu não consigo fazer no PC, velho Imagina no mobile, velho Pô, parabéns aí, meu querido Victor Games O cara é realmente brabo, mano Nossa, que habilidade altíssima de vocês, mano Não tem como E o site aqui não tá carregando não, rapaz Mas eu vou testar isso nesse vídeo, mano Fica aí, velho Vamos ver a burla do Naag Do Caio Silva de Oliveira, velho Vamos dar uma olhadinha, né, velho Tô vendo vídeos normais porque ele é um vídeo curso, tá Então eu posso ver Nossa É um stop motion Nossa O que falar sobre vocês, velho O que falar, me diga Não tem, velho Não existe palavras pra descrever a habilidade de vocês, velho Atravessei o chão Ok, velho Quero ver o que é que o gerenciador de arquivos fez Meu Deus, que cagada Meu Deus Meu Deus mesmo Que isso Mano, o que aconteceu aqui Ele bateu Aí ele foi pro lado Caiu Ok Mano Eu tô em choque, velho O que aconteceu aqui, velho Dá pra ver o chão de baixo Olha isso Olha essa cena, velho O chão de baixo Meu amigo O cara realmente Incrível Vamos lá, velho Deixa eu testar aqui a burla Deixa eu ver se ela realmente funciona, hein, mano Eu falei que ia testar, velho Eu falei, mano Eu não minto pra vocês, não, velho Tem que apertar em um tempo certo Vamos lá Deixa eu esperar o bicho se afastar de mim Não foi, velho Não foi, mano Calma aí, deixa eu testar de novo Vamos lá, vou testar aqui, hein Não foi, velho Calma aí, última tentativa, mano Vamos lá, que agora eu tô sentindo que vai Calma aí, calma aí, calma aí Aqui não, aqui não Vamos fazer aqui, vamos fazer aqui Um, dois, três e Mano, não vai, velho Ah, depois eu treino isso Pra ver se funciona mesmo, não Agora vamos dar uma olhada no tico-teco, né, velho Porque você sabe que a gente não só vê o youtuber shorts aqui A gente vê o tico-teco também Então vamos lá Vamos lá, esse vídeo foi postado há oito horas atrás, hein, mim Vamos dar uma olhada, né, mano Very easy Vamos ver se é fácil mesmo, hein, mim Opa, tá brincando Já pegou moeda Veio a burlinha aí do Nag Pegou a moeda Ok, mas Ok, ok Pegou a moeda, mas fez isso aqui, hein, mim Fez isso aqui de um jeito bonito E olha como é que ele fez Ele arrastou primeiro pro lado E depois ele desceu, tá O TikTok é horrível pra pausar, mim Mas vamos lá, mano Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ele primeiro ele arrastou pro lado, tá vendo E depois que ele desceu Aí depois foi pra direita e pulou É exatamente, mano Exatamente dessa forma que passa, né, velho Não é que tinha algumas variações, né, velho Fez aí a burlinha do túnel Safe Que nem lá essas coisas hoje em dia, né, mano Você só precisa estar ligado no jogo agora No mobile Aí o cara realmente tem que ser bravo, hein, mano Parabéns, velho Parabéns, parabéns Vamos ver o tom muito ruim, velho Vamos ver se tá ruim mesmo, hein, velho Vamos ver, mano Vamos lá Por que tá sem música? Ah, tá Ah, não, mano Guys Mano, eu não consigo Eu não consigo acreditar que isso é Isso aí, beleza Agora aquele não, velho Aquele não é da minha mente, mano Cara, que raiva Mano Cara, não é possível, velho Como é? Como? Cara Não é possível, não é possível Parabéns, Ryan Só tenho isso pra falar, mano Não tenho palavras Não tem como sair alguma coisa da minha boca Um dedo Do Edith OFC, velho Vamos ver, mano Ah, não, mano Mentira, velho Que raiva, mano Ô, velho Que raiva O que que aconteceu, velho Ele desceu Foi pro lado Não, não é possível, velho Deixa eu ver se eu de novo, mano Mano Que raiva Mano Isso dá raiva em mim, mano Olha isso Ele foi pro lado Pulou, mano Ah, não, cara Os caras chamaram ele hack Cara Eu nem sei, mano Eu nem sei, cara Os caras tá outro nível já, mano Vamos lá Esse bug Vamos ver Esse bug também acontece Na nova versão Porém é muito raro E quando eu digo isso é literalmente Mas a parte dele tem que tá rápido De diferente de versão Beleza, vamos ver o que ele tá falando, hein, velho É um bug, aparentemente Tá jogando aí no mobile, tá? Tá fazendo a burla Tá jogando nice Beleza E aí Bateu provando que não é hack Ok Ok Ok, ok Tá Isso aí realmente pode acontecer, né, velho Eu já vi acontecendo algumas vezes esse tipo de bug, tá? Não é hack Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Vamos dar uma olhada desse aqui, ó Inveja do rank 100 Mostrando o motivo de eu ser acusado de hack Nossa, aí tem que ser rápido pra caramba Porque ele tá Zig-zag na barreira 360 perfeito Mas todos nós sabemos que isso é invejoso Farpou Ele farpou Vamos ver aí os comentários, velho Nome do hack Cara Cara Sinceramente, mano É um bagulho tão surreal Que é difícil de acreditar, velho Mas eu Sei que é possível, Doli Mas é um bagulho difícil de acreditar Porque é um bagulho surreal, mano Mas também me fala qual o teu recorde Me fala se é mais de 7 minutos Me fala se chega em mim Não chega, né, pai? Sabe fazer bula Mas não chega no pai Não chega no pai Tô brincando, tá, o gás Não pensa em que eu sou desumilha Ah, ah, ah Piadas, piadas Humor Hashtag Igor Humor Vamos dar uma olhada no My Surfers Ok, carinha de triste Por que tá triste? Não passa o vídeo, por favor É Tá bom Eu já passou Passei não, velho Calma, velho Que tristeza é essa, mano? Tem mais o porquê Ficar falando sozinho Você tá Obrigada, você tá aqui Tufo Relaxa Ah, velho 15? Ah, meu patrão Vamos ver quanto é que você tá, velho Oxi Cara, você tem 1.500 Essa galera em 15 Ah, vou me descrever, mano Já chegou, velho Por que? Ah, que isso, velho Para Já chegou, pai Relaxa Ah, meu patrão Esfrega na cara dele agora, velho Posso? Não Nada Que vídeo Bad vibes Mano Assim é difícil Assim fica difícil Que bad vibes Esse vídeo, mano Meu amigo Eu fiquei triste, velho Eu fiquei triste Esse vídeo aqui, mano Mas vou ficar com o meu likezinho aí Parabéns, parabéns Último vídeo que vai ser do Lorenzo Ficou brabo Vamos ver se ficou brabo mesmo, hein, velho Vou deixar o like aqui já Fazer umas burlinhas aí Bateu a cabeça Tá Tá jogando mobile Aparentemente, hein, men Tá Tá se movimentando O que aconteceu, velho Opa O que eu vi na minha tela O que eu acabei de ver Bom, guys Esse foi o vídeo Reagindo aos TikTok De vocês, hein, velho Meu amigo Os bagulhos Tá ficando bom aqui, mano Cada vez que eu assisto Parece que a habilidade de vocês Tá aumentando, hein, mano Calma, velho Senão eu não vou chegar Não vou conseguir alcançar vocês, mano Calma aí, velho Eu tô seguindo no ritmo meu aqui Tá ligado Pra eu conseguir Continuar a caminhada Com vocês também, né, velho Então já chega, mano Se tu mandou, velho Tô falando, mano Manda, velho Que toda vez eu vejo gente diferente, velho Nem vem falar que eu não vejo, velho Nem vem falar que eu não vejo Eu tô deixando o like justamente Pra você saber que eu já vi, tá Então para 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 Então é isso, velho Deixa o like Se inscreve Manda se tu quiser participar, hein, mano Já disse, velho Só botar a hashtag Igor React, né, mano Que eu vou Assistir Então é isso, velho E eu te vejo Na próxima Tchau Tchau